Quando a gente monta um evento desse, um projeto de mercado, é justamente para isso, para levantar o mercado, para valorizar os profissionais que atuam nele. Esse é o grande diferencial da feira Pet Connect, porque ela realmente conecta. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né? É um espaço maravilhoso, a feira está em um local muito privilegiado da cidade, amplo espaço, com várias salas, vários estandes. Então, não tenho o que falar, parabéns o Emerson e toda a sua equipe, não tem nada parecido aí no interior de mim. Quando a gente fala Pet e Vete, né? E aí a gente vê estandes mostrando nutrição, estandes trazendo medicamentos, suplementos, tudo isso interagido num único espaço é magnífico. porque a oportunidade que você tem de encontrar colegas, estudantes, ex-alunos, ter oportunidade de conectar, fazer interações e desenvolver ideias para novos produtos, novas soluções, é algo que realmente o Pet Connect está trazendo para nós aqui. O sucesso de evento, é um evento super organizado, com palestras técnicas, eu acho muito dedicadas à linha, à área veterinária. Elas são extremamente importantes, principalmente para trazer mais esclarecimento, conhecimento, atualizações, inovações, novos produtos. E quanto melhor a gente se capacitar, mais a gente vai cuidar bem do nosso paciente. E quanto melhor a gente vai cuidar bem do nosso paciente. E quanto melhor a gente vai cuidar bem do nosso paciente. Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou